Alongamento, ginástica, dança, caminhada e corrida de rua. Essas são algumas das atividades gratuitas oferecidas pela FEMEL em quatro academias de rua da cidade. São pastor Santa Maria, Vila Floresta e Vila Pai. Depois de um tempo de reoferto, as aulas foram iniciadas esta semana. O objetivo é promover a educação física e, consequentemente, contribuir para a melhoria da saúde dos pacientes. Aquela preguiça de segunda-feira de manhã fica longe dessa turma. Todos eles participam das atividades oferecidas na Academia de Rua, no bairro Santa Maria. Começa bem o dia, sem dúvida. Há mais disposição para poder continuar nas atividades. O senhor José Antônio, de 62 anos, mora ali pertinho, no Cidade Nova, e já faz essas atividades há três anos. Porque é bom, é muito bom. Traz muito, assim, em relação à saúde, traz muito benefício. Então é muito bom que todo mundo deve participar. Dona Marlene, de 57, também não perde um dia. Leva até o cachorrinho dela, o Rafinha, que acompanha tudo de perto. Desde que eu parei de trabalhar, eu comecei a vir para cá. E para mim foi ótimo, porque eu estava muito mal. O alongamento aqui, para mim, foi ótimo. Foi maravilhoso. E eu estou aqui até hoje, eu tenho quatro anos, eu não paro. São vários os benefícios para a saúde, para quem faz parte das aulas. Todos os resultados que uma pessoa consegue dentro de uma academia, ela também consegue na academia de rua. Principalmente no que diz respeito ao condicionamento físico e emagrecimento. Então nós temos várias pessoas que nos procuram com problemas de saúde, no que diz respeito a triglicérides, colesterol alto, diabetes, artrite, artrose. E a gente consegue muito trabalhar esse lado, não só pelos efeitos fisiológicos, mas pelos efeitos, os benefícios socioemocionais. Então as pessoas se cumprimentam, criam-se laços afetivos e é muito bom. Essas atividades que combatem o sedentarismo e promovem o bem-estar social não acontecem apenas aqui na academia de rua do bairro Santa Maria, mas em outros locais da cidade, em dias e horários diferentes. Na academia de rua do Santa Maria, as atividades acontecem na segunda, na quarta e na sexta, das sete às nove e meia da manhã. Na Vila Floresta, na terça e na quinta, das sete às nove horas. Na Vila Paiva, na segunda, terça, quinta e sexta-feira, das seis às oito e meia da noite. E no Bom Pastor, na segunda e na quarta-feira, das sete e meia às oito e meia da manhã. E nas próximas semanas, nas outras academias, como a do Perc Centenário, a do Batalhão no Cion, a do Perc Novo Horizonte, também já estão retornando. Nós também temos lá na PEC, lá no Corset. Então, nas próximas semanas, todas as academias já estarão funcionando a todo vapor. Para quem quiser fazer parte deste grupo, basta comparecer nos dias e horários mencionados da reportagem. Além das aulas da nossa academia de rua, este público também participa de caminhadas que geralmente ocorrem em alguns sábados do mês e percorrem áreas urbanas e rurais.